Traíra, tu tava ali falando do Brilhante, logo que tu começou a treinar ali, até que idade tu treinou ali? Eu treinei dos 8 pra 9 até os 18, até os 17, aí eu saí... Mas fosse campeão ali no Brilhante, quais foram os teus principais títulos? Nós fomos ali, na minha categoria, nós fomos 6 vezes campeões estaduais, nós disputamos alguns brasileiros, a melhor colocação foi um terceiro lugar em São Paulo, que naquela época Portugal ganhou um campeonato brasileiro, era uma coisa... E a minha maior, eu fui várias vezes considerado o melhor jogador do estado, e numa das edições dos brasileiros, eu fui o melhor jogador, foi em São Paulo, na ABB de São Paulo. Qual era a posição que tu jogava? Eu jogava de ala. De ala, tu pode descrever qual é a função do ala, por favor? A minha característica como ala, o ala são os laterais, que na verdade seriam os meias, os volantes do campo, tá? O ala é o que organiza o jogo, é o cara que leva a bola do ataque para a defesa. Se bem que hoje o futsal está tão dinâmico, que a posição eu acho que é mais para o cara dizer a posição do cara, porque o fixo talvez seja o maior finalizador do time, o pivô, hoje se não marcar, ele deixa o time empenhado. Os alas são os articuladores do jogo, quem faz o jogo acontecer, entre aspas. Mas naquela época era, eu era um jogador de característica de armação, eu armava o jogo, eu gostava de estar com a bola no pé, eu tinha um bom drible, eu tinha um bom chute, eu era um jogador que... Magrinho, sequinho. É, agora mudou muito, né, Pedrinho? Fazia um feijãozinho com arroz bem feito. Tá louco. E gostava, gostava muito de jogar. Finalização, era o teu ponto forte? Chutava bem ou não? Chutava bem, chutava bem. Patada? Não. Não? Não é força, é jeito. Como tudo na vida, né, Raul? Quem era os caras que jogaram contigo ali no Brilhante? É, no Brilhante. Meu time do Brilhante, que nós somos campeões, era o Cacaio, hoje ele trabalha num pádel ali no pádel, o Mijão da GC2, Giovani Pérez. Mijão, Mijão. O Leandro Prestes, Sandro Rízulo, Christian Fernandes, pô, vocês são de outra geração, os caras são mais antigos. Tinha o Pablo, que era um outro goleiro, o Jô Carli, o Jô Carli, o Jôca, o Jôca, o Jôca, o Jôca, era goleiro, né? Não, o Jôca era pivô. Ah, era pivô. É, mas vai querer conhecer ele no jiu-jitsu. Exato, até ele comentou no... Ah, é, comentou, eu não vi. Ele fez um comentário ali quando vocês anunciaram. E, pá, Léo Cardoso, pá, tinha tanta gente, cara, muita gente. Mas tinha uma cena do futebol de salão mais forte aqui nessa época, né, na cidade. Eu me lembro que tinha campeonato de loja, campeonato tipo, tinha o time da freeway, tinha uma cena mais forte do que hoje, tu não acha? Sim, muito mais forte. O futsal era, pô, tinha, o campeonato da cidade tinha 30 times. Os clubes, teve uma época que, até eu já nem tava mais em pelotas, mas eu me lembro que tinha sete equipes no campeonato estadual de pelotas. Mas hoje, o futsal da base tá forte. Hoje nós temos a nossa chave, eu sou treinador do sub-11, tá, do Brilhante. Eu sou o encarregado de toda a escolinha, sou treinador do sub-7, sub-9, do Dudu, o sobrinho de vocês, e da sub-11, tá? Sub-11 nós jogamos estadual, sub-11, 13, 15, 17. Liga, eu sou da 11, da Liga. A nossa chave é Brilhante, EPV, que é daqui de... Não, EPV não, 11 não tá. Brilhante, Brasil Cacique, um time novo agora que tem o Resenha, Grêmio Bowl de Rio Grande e um time de Bagé. Ou seja, são três times de pelotas, entendeu? E nós ficamos por muitos anos aqui jogando estadual Brilhante Paulista, muitos anos. Enfim, então tá voltando, claro, né, com o apoio dos pais, o clube, o Brilhante lá é um clube que é um... O clube muito, incentiva muito o esporte amador, o esporte de base, né? Então, enfim, eu acho que as coisas estão melhorando, porque as pessoas estão se dando por conta que o esporte faz falta. Principalmente na vida das crianças, que a gente já havia falado nisso, isso é importante, né? Porque... A forma da criança, né? A forma da valores, da... Cara, se o professor... Se o Pedrinho falar pro filho dele que ele tem que acordar cedo pra ir não sei aonde, ele não vai, mas pra jogar futebol ele vai, entendeu? Pô, a gente chega lá, a gente tem que tomar café, a gente até com os pequenininhos lá, o professor Luiz que trabalha comigo, que é um cara sensacional. A gente inventa o prato dourado, que é a massinha que eles gostam, o prato arco-íris, que é com legumes, com verduras, o prato bota-fogo, que é arroz e feijão. Então, a gente tenta aliar ao futsal coisas extra-quadra que vão ajudar em casa, né? A gente sabe da importância de uma boa alimentação, do sono, da disciplina, de horário, enfim... A gente tenta aliar ao futsal coisas extra-quadra que vão ajudar em casa, né? A gente tenta aliar ao futsal coisas extra-quadra que vão ajudar em casa, né?